No município de Rolim de Moura já foi aprovada a construção do SEASA para os produtores rurais aqui da cidade e agora o projeto está em fase de contratação das empresas por meio de licitação. O que isso vai beneficiar para a nossa agricultura familiar? Nós sabemos que os nossos produtores, eles sabem produzir, colher, mas eles não tem o hábito de vender e vender bem vendido. Então o SEASA vai ser uma referência para que o agricultor ele possa vender os seus produtos e aí esse SEASA vai distribuir nos grandes centros, São Paulo, Rio Grande do Sul, quem sabe aí até fora do nosso país. Então esse vai ser uma grande referência para o agricultor. O Alto Alegre hoje é uma grande potência aí em produtos, o Alto Alegre, Alta Floresta, Santa Luzia. Então esses municípios vão ser muito fortes aqui para atender também, vai ser acolhido aqui por nós aqui do município de Rolim de Moura. Então eu acredito que em breve o prefeito vai dar ordem de serviço para a tão sonhada sede que vai ser ali do lado do Cibrazenho. Segundo o vereador, depois que a empresa for escolhida, tem seis meses para a entrega da obra, o que indica que ainda este ano Rolim de Moura terá mais esse recurso para o comércio agrícola. A gente espera que a empresa que for a vencedora, ela se disponha, porque o agricultor está na ansiedade desse Riasa já faz mais de dois anos e agora é o momento dele colocar aí, alegrar os nossos agricultores.